Quem tem boca vai arrumar, e quem tem peito Peito DJ é o berporra 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 A tropa doeu, que é foda, tem a cara e para fala Então é nossa menina, droga, você trapa E quando vê o nosso amor de Deus saro-lui até o rado Gora pra mim Mossô e em piranha, tu passa lá Saro-lui até o rado Saaco-lui até o rado Saaco-lui até o rado Saaco-lui até o rado Joga você tropa, tropa doeu Quem é foda tem a cair para fora Cê tá olhando pra mim Joga você tropa E quando vê o nosso bote piranha Tu passa a mal Saga o jeito de ouvir Joga você tropa, tá olhando pra mim E quando vê o nosso bote piranha Tu passa a mal Saga o jeito de ouvir Joga você tropa E quando vê o nosso bote piranha Tu passa a mal Saga o jeito de ouvir Joga você tropa, tá olhando pra mim E quando vê o nosso bote piranha Tu passa a mal Saga o jeito de ouvir Joga você tropa Saga o jeito de ouvir Joga você tropa